Chegou a hora de falar de melhor ator no Oscar 2022. A categoria pode trazer um confronto espetacular entre dois dos mais populares atores negros da história de Hollywood. E a disputa também pode ter um Vingador, o Coringa e Tyrion Lannister. Se você não está entendendo absolutamente nada, fica tranquilo. Se inscreve no canal do Cine7 no YouTube, ative as notificações e curta esse vídeo a partir de agora. Tem muita gente que já está desistindo do Oscar. Quatro deles são bastante conhecidos do público. Estrelando o remake do excelente suspense dinamarquês, A Culpa, o Jake Gyllenhaal deve manter o jejum do Oscar, que completa 16 anos em 2022, após a única nomeação por Brokeback Mountain. O Clint Eastwood também parece carta fora do baralho até o momento por Cry Macho. Desde o lançamento do Faroeste no fim de setembro, passando pela pouca repercussão junto à imprensa, o trabalho do Astro está esquecido. Já o Matt Damon deve naufragar em dose dupla. Por último, o duelo nem chega a ser cogitado. Enquanto o elogiado trabalho em Stillwater pode acabar sabotado pela qualidade questionável do suspense do Tom McCarthy. O mesmo deve acontecer com o Timothée Chalamet, de Duna e A Crônica Francesa. Por mais que os dois filmes tenham sido bem recebidos e o ator elogiado, a sensação é que há outras e melhores qualidades nos dois filmes do que o Astro para ser indicado. O Jude Hill por Belfast, o Cooper Hoffman por Licorite Pizza e o Ami Jadid de A Hero parecem nomes não tão fortes assim quando a gente compara com os favoritos do momento, especialmente por serem estrelas internacionais. Acredito que o trio não deva ter grandes chances. Da turma que pode crescer, não dá para descartar o Mahachala Ali de Suwon Song. Ele já venceu dois Oscars quase consecutivos de ator coadjuvante, em 2017 por Moonlight e 2019 por Green Book. O próximo passo natural é ele finalmente ser indicado a melhor ator. O lançamento de Suwon Song acontece mais para o fim do ano e pode ser que ele cresça na bolsa de apostas. O Justin Chong também pode subir, ainda que seja improvável, por Blue Bay Old. Vejo mais possibilidades nele em roteiro original. Já o Simon Rex de Red Rocket precisa de uma campanha consagradora da A24 para quebrar as muitas resistências a ele. Pode ajudar toda a repercussão positiva em Cannes e da crítica. Ainda assim, eu acho que não vai ser o suficiente. O segundo escalão dessa corrida traz diversos nomes, dos mais tradicionais até os mais inesperados. Habituê do Oscar, o Leonardo DiCaprio pode surgir com Don't Look Up. Pelo que foi liberado no trailer, será um personagem mais próximo da comédia, relembrando os tempos de O Lobo de Wall Street. Ele pode subir na disputa à medida que mais sobre o filme for divulgado. Já o Adam Driver é um dos nomes do momento em Hollywood e terá mais chances por House of Gucci do que a net, até pelo estilo mais tradicional da academia. Igual a Lady Gaga, ele vai depender de como o longa do Ridley Scott será recebido. Por A Journal for Jordan, o Michael B. Jordan não apenas está em um filme moldado para o Oscar, como pode se apoiar no apelo popular de que merece uma nomeação igual alcançaram o Daniel Kaluuya e o Chadwick Boseman. A questão aqui é saber quem a Sony Pictures Classic vai priorizar, se o Michael B. Jordan ou o Clifton Collins Jr. Pouco conhecido do público, o Clifton ganhou o prêmio de melhor ator em Sunnets por jockey. A questão é saber se ele consegue segurar esse hype até o Oscar, e isso encarando grandes nomes da indústria. Voltando aos nomes mais conhecidos, tem o Javier Bardem. Ele não é indicado desde 2011 por Beautiful e pode voltar à disputa por Bim de Ricardos. No filme, ele interpreta o lendário Desi Arsnaz, que é uma figura bastante conhecida do público dos Estados Unidos por conta da televisão. Por fim, corre por fora o único e verdadeiro mito desse planeta. Sim, senhoras e senhores, Nicolas Cage pode pintar no Oscar com o Pig. Ok, parece improvável, mas a elogiada atuação do astro, abraçada pela crítica e pelo público, pode representar aquela clássica história de redenção amada por Hollywood. É o candidato mais forte da Neon na categoria, estúdio responsável por tornar Zebras em realidade. Mas seria incrível ver o Nicolas Cage passando por cima de Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Javier Bardem. Repito, é improvável, mas não impossível. Certamente, um desses atores que eu vou citar agora vai para o Oscar. Provavelmente, serão dois deles. O mistério é saber quem. O Bradley Cooper conta com o apelo de O Beco do Pesadelo, um dos filmes que deve dominar a temporada de premiações, e também com o fato de ser extremamente querido na indústria. Na lista dos atores que estão pela bola da vez para vencer o Oscar, ele está entre os primeiros, entre os homens. Já o Joaquim Phoenix saiu dessa lista recentemente, mas nada impede de vê-lo novamente, pelo menos entre os indicados. Os elogios por Camon Camon mostram ser tranquilamente possível isso acontecer pela quinta vez. Já o Andrew Garfield quer a segunda nomeação, dessa vez no musical Tick, Tick, Boom. Mesmo com pouco revelado sobre o filme até agora, a imprensa norte-americana crava o ator como grande candidato na categoria. O Peter Dinklage completa a turma com o Sihano. A produção não foi tão bem recebida em Telluride, porém a atuação dele, segundo os críticos, é o que salva o filme. Vale também lembrar que Sihano de Bejerak já rendeu um Oscar ao José Ferré nos anos 50, e a indicação da carreira do Gerard Depardieu ao Oscar nos anos 90. Logo, eu não duvido nada que o Peter Dinklage consiga manter essa tradição. E chegamos aos candidatos que, com certeza, estarão entre os nomeados. Só uma tragédia para isso não acontecer. O primeiro deles é o Benedict Cumberbatch, por The Power of the Dog. Entre tantos elogios recebidos pelo longa da Jenny Campion, quem mais conquistou público e crítica foi o intérprete do Doutor Estranho. Ele pode chegar com grandes chances de vencer o Oscar da categoria, caso o filme esteja em alta até lá. Porém, o Cumberbatch terá pela frente dois astros gigantescos de Hollywood, cada um com uma narrativa bastante convincente para levar o Oscar. De um lado está o Denzel Washington, um ícone de Hollywood, referência para a indústria, especialmente aos atores negros. E uma das raras unanimidades dos Estados Unidos, em tempos tão polarizados. A sensação de que chegou a hora de premiá-lo 20 anos após a conquista, por dia de treinamento, cresce em Hollywood, principalmente após a dolorosa e desconfortável derrota para o Case Reflect em 2017. Nada melhor do que se juntar ao Joel Cohen e a Frances McDormand em A Tragédia de Maccabete, adaptação consagrada na última edição do Festival de Nova York. Porém, do outro lado, o rival será Will Smith, de King Richard. O astro pode se aproveitar do filão das histórias de superação amadas por Hollywood e o apelo popular das irmãs Williams para levar o prêmio. Também seria uma forma da academia prestigiar um dos astros mais rentáveis e queridos de Hollywood. Nesse momento, o Denzel está na frente para conquistar o terceiro Oscar da carreira. Porém, ainda tem tempo para o Will Smith virar esse jogo e ficar com o primeiro Oscar dele. É isso, senhoras e senhores. Esse foi mais um vídeo do Cine7 aqui no YouTube. Na segunda-feira tem Kate Winslet. Sim, ela mesma. Dá a pior, a melhor indicação, passando também por aquela esnobada injustificada. A gente se encontra, até a próxima, tchau.